Música Nesse mês o pagamento do Bolsa Família foi antecipado em 17 municípios do Paraná e 2 do Rio Grande do Sul em situação de emergência. Desde o último dia 10 de dezembro, mais de 13.700 famílias atingidas pelas fortes chuvas nessas cidades já podem sacar o benefício. Vale lembrar que em dezembro o Bolsa Família é pago sempre dos dias 10 a 23 gradativamente, de acordo com o NIS, o número de identificação do cartão. Mas por causa da situação de emergência, o pagamento do Bolsa Família nessas cidades foi portanto antecipado para o dia 10, num total liberado de 1 milhão e 800 mil reais. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.